A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há o termo da Via Sacra Que é o Calvário Onde Jesus depositou a cruz A cruz? Sim Falta um homem Não vou lembrar-me de ser em dois É uma marchada A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei! Eu sei! Passa! Que depois eu vou à outra Quero ir às duas Vá! Despaste-se! Ainda ali outra piora Vá! 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 Não para! Vá! Vá! Não é esta! A dificil não é esta! Vá! Vá!ahan! Vá! 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 narrou! A correspondência ADE NO BRASIL Aoc praying Deix us- 1980 O que é isso?